Deixa eu aquecer aqui, ó. Pronto, aqueci. Que o Shure SM58 é um microfone histórico que a gente já sabe. Ele é a principal referência entre os microfones dinâmicos. E no meio do áudio é unânime, principalmente se você é vocalista. E sabe que o som de pau, como a gente conhece, foi construído em cima do legado desse microfone lendário aqui, que é o padrão da indústria do áudio, não é, Fausto? É o padrão absoluto. Se a sua banda favorita gravou ao vivo, é 99% de certeza que usou, ou já usou, já passou por um SM58. Além da qualidade sonora, os microfones dinâmicos da Shure são bizarramente resistentes. É muito forte. Não importa se é um microfone mais de entrada ou um microfone das linhas mais premium. Convenhamos, é o tipo de coisa que dispensa qualquer tipo de apresentação todo mundo conhece, não é mesmo? É verdade. Alô, alô. Um, dois, teste. Não é que é resistente mesmo? E apesar do SM58 ser um canivete suíço, tanto ao vivo quanto em estúdio, nós vocalistas sofremos muito com alguns problemas ao vivo que não dependem apenas de um bom microfone. A gente depende de um bom retorno de palco, um bom sistema de som e um bom técnico que vai saber entregar toda essa qualidade pra gente. Acontece que pra isso a gente começa a ter alguns problemas que são meio difíceis de controlar e um deles é ter um bom retorno no palco, né? Sem a gente começar a ter aqueles problemas de microfonia ou excesso de vazamento e é muito difícil controlar isso porque se a gente precisa ter um bom retorno, eu particularmente não gosto de usar o retorno de fone de ouvido. Eu também não gosto. Não consigo me adaptar, atrapalha muito a minha performance vocal porque a gente sempre tende a cantar mais polido quando a gente tá com fone de ouvido e a gente às vezes esquece do feeling, do punch. E a gente depende muito do conhecimento técnico do técnico de som pra lidar com a microfonia, te entregar um bom retorno. Pra também não atrapalhar todo mundo, né? Não virar um caos. Ter um bom microfone já é o principal fator. E sem contar que quanto mais vazamento de outro instrumento entrando no microfone da voz, mais definição a gente vai perdendo a voz e aí muitas vezes o técnico vai tentar compensar. Ele vai tentar botar um agudinho no brilho pra ver se a voz consegue furar, consegue ganhar mais definição. Só que aí começa a apitar tudo. Então, nesse caso, você se contenta com aquele som abafado ou então senta e chora no mar de agudo, né? Não tem jeito. E foi aí que a Shuri deu uma reviravolta e desenvolveu a linha Nexodyne que, na moral, ela tá bizarra, tá? Mas antes de te mostrar o que os engenheiros da Shuri aprontaram, bora voltar um pouquinho no tempo. Como eu já disse, o SM58 é um padrão na indústria. Som de palco até hoje é SM58 e ponto final. Mesmo com todos os problemas no palco, a referência é aqui, ó. Justamente, ele se sair muito bem nessas situações infernais que um equipamento ruim te proporcionaria. Pensando nisso, a Shuri desenvolveu o Beta 58A, que é uma versão mais sofisticada ainda do SM58. Porém, com uma cápsula que entrega aqueles agudos mais definidos, né? E uma capacidade de rejeição de vazamentos ainda mais eficiente. Mas agora, a Shuri passou dos limites. Ela foi além, tá? Ela desenvolveu uma linha de microfones que, se eu não conhecesse o poder de engenharia, eu diria que é bruxaria. À medida que a tecnologia vai evoluindo, os sistemas de som também vão evoluindo junto. E, convenhamos, é muito mais fácil tirar um som de palco hoje em dia, não é muito mais fácil do que há 20, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, assim, muitas casas de show, quase qualquer casa de show séria, tem, no mínimo, uma boa soundbar ou um mixer digital, que, por mais simples que seja, ele permite uma mixagem ao vivo bem mais complexa que antigamente, só com aqueles mixers que tinham aqueles controles de grave, médio e agudo e só, né? Antigamente, você precisava de trocentos periféricos pra lidar com a situação do som ao vivo. Não era simplesmente rodar botão ali de grave, médio e agudo, não. Com um mixer digital, você já tem tudo isso ali embutido. E com os microfones também, não é diferente, né? A tecnologia evolui e, assim, a Shuri lança essa linha Nexodyne. Um dos maiores anseios de qualquer vocalista é ter ao vivo aquela definição, é o sonho, né? Aquela definição de agudos, aquela riqueza de detalhe que a gente tem até dos mic condensadores, né? Que a gente chama de clarity, o arzinho, né? O arzinho. O S. A gente gosta de escutar o S. Som, né? A gente vai passar o som e a gente fica... Som. Castores. 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 Então a gente gosta de escutar esse mel. O problema é que pra ter isso no palco, do jeito que a gente gosta, é praticamente impossível. O guitarrista não vai querer abaixar o volume do amp dele, né? O batera não vai tocar dentro daquele aquário só pra te agradar. Eu também não quero cantar de fone de ouvido ao vivo, não. Me faz mal. E você acha mesmo, depois de passar o dia montando equipamento, passando som, o técnico vai ter paciência de te explicar por que não tem como mais aumentar agudo no seu microfone sem começar a apitar o palco inteiro? Não! Não! Não vai. Ó, dica importante. Não faz inimizade com o técnico de som, porque ele vai se tornar o pior inimigo que você poderia ter. Ele vai te vencer. É, ele vai te vencer. Nexadai, Ashuri, Ashuri, é, pessoal, eles juntaram o que há de melhor nas linhas mais lendárias num microfone só. Olha só, olha só. Com essa linha aqui, a gente tem uma resposta de frequência muito mais ampla ali nos agudos, como se fosse um SM7B, aquela presença e definição ali também do Beta 58A e, pasme, uma capacidade de rejeição sonora, né, de vazamento de som, que é simplesmente impressionante. Lembra muito o comportamento de um shotgun, né, que é inclusive esse microfone que a gente tá usando aqui agora pra captar a voz, que é o VP89, Ashuri. Isso tudo nesse troço. Um microfone de mão. Um microfone de tamanho padrão e de peso padrão. Tá. Vamos por partes. Porque aqui o bagulho aqui é complexo. O único microfone que entregava uma sensibilidade tão boa assim é o SM7B, né, que inclusive eu uso bastante aqui pra gravar os vocais das backing tracks que vocês escutam aí no canal. Mas é um microfone grande com outra proposta. Só que ele virou uma bomba atômica dentro de estúdio, justamente pela qualidade que ele entrega e a robustez desse microfone. Só que ao vivo, pra voz principalmente, não faz muito sentido porque ele começa a ficar não muito prático. O Beta 58 te entrega uma riqueza de detalhes maior que o SM58, porém, a sensibilidade dele é menor que o SM7B, que tem uma cápsula maior, inclusive, do que esses microfones de mão. Vantagens do tamanho diferente também. Um shotgun tem uma sensibilidade muito alta, mas funciona bem numa distância mínima de um palmo. Menos do que isso, você começa a ter uns problemas de fase. E meio que ao vivo, a gente quer o microfone colado na boca. Então, também não faz sentido usar shotgun ao vivo, a não ser em orquestras, em situações de concerto. Véi, com o Nexodyne você tem uma resposta de frequência até 20 kHz no microfone dinâmico de mão. É uma riqueza de detalhes nos agudos imensa e ainda a capacidade de rejeitar os sons externos, que é impressionante. Então, já resolve a grande maioria dos problemas. Você pode cantar com o microfone colado na boca, que não vai soar estranho e abafado, e ele ainda rejeita muito melhor o som de banda, som de retorno de palco e outros vazamentos que possam acontecer. Galera, você imagina isso numa gravação ao vivo. O tanto que isso aqui já tá pronto, já tá separadinho. O engenheiro pegando pra mixar isso, material bruto e o vocal já vem super claro, com brilho e com pouco vazamento. Aí fica... Isso já tá limpo, né? Ele vai continuar sendo e soando como um microfone dinâmico, porque a proposta dele é esse. Porém, se você precisar de Clarity, você tem disponível ali. Pois é! Isso é graças ao poder da engenharia, né? Esse microfone aqui, ele conta com uma tecnologia completamente diferente de tudo que já foi feito. Existem duas versões. A Cardioide, que é essa que eu tô segurando, e a Super Cardioide. Ele utiliza um sistema novo de cápsula chamado RIVONIC, que é uma tecnologia nova da Shure. RIVONIC. Que basicamente utiliza duas cápsulas ao invés de uma. Sim! Esse microfone aqui tem duas cápsulas. Quando elas são combinadas, elas atuam cancelando os sons indesejados. Como que funciona isso aqui, basicamente? Ele utiliza duas cápsulas. Você tem essa cápsula da frente, que é a cápsula principal. E aqui atrás você tem outra cápsula. E aqui no meio você tem uma entrada que dá acesso às duas cápsulas. Então, o sinal, ele entra pela frente e tudo que vier vindo de vazamento por trás, vai bater na cápsula da frente por trás. E lá dentro você tem uma geometria que vai fazer aquilo refletir e bater ao mesmo tempo na cápsula de trás. Agora vamos pra física, vamos pra nerdice. Se eu tenho um som entrando na parte de trás de uma cápsula, ele vai entrar com a fase negativa. Porque a cápsula vai movimentar pra frente. A parte de trás dela vai movimentar pra cá. Se eu tenho esse mesmo som refletindo, batendo ao mesmo tempo na cápsula de trás, ele vai bater na parte da frente da outra cápsula, deslocando ela pra trás. Então, elas vão ter fases opostas. E aí aquele som que bateu, cancelou. Por isso que ele tem a segunda cápsula. Por isso que ele tem a segunda cápsula. Pra bater no outro sentido. Pra ela bater no outro sentido e, mecanicamente, cancelar o que vier daquele ângulo. Daqueles ângulos indesejados. Daqueles ângulos indesejados, que é os que a gente não quer. É uma física meio complexa de entender, né? O conceito inicial, ele faz muito sentido. Mas como que foi aplicado? Tem muita coisa envolvida, né? Então, a cabeça dá até um nó, assim. Eu sou muito fã do SM58. Eu sou muito fã do beta também. Mas isso aqui é outra coisa. Isso é uma revolução muito grande. Isso é muito foda. E pra ficar mais fácil entender, bora ver na prática como que essa evolução é bizarro. Vou fazer alguns testes comparando com o SM58, que é a nossa referência de som de microfone dinâmico de irmão. Bora comparar os sons dos microfones, né? E pro teste ser justo, eu vou gravar o mesmo take com os dois microfones ao mesmo tempo, posicionados de formas simétricas em relação a mim. Bora ver. Algumas pessoas moram para a fortuna. Algumas pessoas moram apenas para a fama. Algumas pessoas moram para o poder. Algumas pessoas moram apenas para jogar o jogo. Algumas pessoas pensam que as coisas físicas definem o que está dentro. E eu já estive lá antes. Algumas pessoas moram para a fortuna. Algumas pessoas moram apenas para a fama. Algumas pessoas moram para a fortuna. Algumas pessoas moram apenas para jogar o jogo. Algumas pessoas pensam que as coisas físicas definem o que está dentro. E eu já estive lá antes. A vida é apenas uma barra. Tão cheio de superfície. Agora bora ver como ele se comporta rejeitando o som externo. Então para isso a gente vai cantar aqui com o volume do retorno bem alto. E vai ver o que que rola. E se você fizer isso. Isso vai ajudar você. E se você fizer isso. 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 Sim. Oh, be something you love and understand Baby, be a simple kind of man Oh, won't you do this for me, son, if you can? Oh, take your time, don't leave too fast Troubles will come, and they will pass Go find a woman, and you'll find love And don't forget, son, there is someone up above And be a simple kind of man Oh, be something you love and understand Baby, be a simple kind of man Oh, won't you do this for me, son, if you can? É, turma Cabuloso, né? Confesso que isso aqui me deixou em choque Estamos perplexos Perplexos Se você também tem um shure, não abre mão dele Me conta aí qual shure você usa, né? Esses testes aqui me deixaram em crise existencial E eu não tenho nem mais o que comentar A única coisa que me resta é convocar uma salva de palmas Pra shure, porque ela tá de parabéns